Toma a posição, a galera sente, está ligada, ela vem Otero na direita, levanta, meteu, bola vem, provocando o gol, toque de cabeça, João Schmidt, a bola da rede! Gol! O time que não tem a força de defesa, hein? Caetano, Félix Torres, né? O Romero tem que marcar, o João Schmidt, o João Schmidt faz o gol. Operada no campo, aqui, pelo tanto direito de campo, Otero levantou, bola da terceira, vem de cabeça, e a gol! GOOOOOOOL! o o o o o escanteio sai velho pelo amor de Deus meu Deus do céu mano o Oriente é só se ferro não dá não dá irmão pelo amor de Deus gol do quem fez o gol mano o Otero bateu o escanteio Schmidt fez o gol ah não mano o o o o o o o o